É gozo, é gozo, é gozo, melhora essa guitarra aí, não sabe operar não, hein? Aumenta esse negócio, meu! É doce pra lá, é doce pra cá! Forró do Champions! Aumenta esse paredão, vamos dançar! Eita! É com você, meu cachiri na cuia, é com você no chote da alegria! É com você, meu cachiri na cuia, é com você no chote da alegria! Bebe cachiri, bebe maguxi, bebe maguxi, bebe cachiri! Tem comi malagueta, tem comi murubi, que sabe do sabor, é o vídeo maguxi! Bebe cachiri, bebe maguxi, bebe maguxi, bebe cachiri! Come malagueta, em comi murubi, que sabe do sabor, é o vídeo maguxi! Tá tão bonzinho, tá tão bonzinho, tá tão bonzinho! Esse solinho da banda é cachiri na cuia, dá vontade de dançar, se balançar, vai papai! É com você, meu cachiri na cuia, é com você no chote da alegria! É com você, meu cachiri na cuia, é com você no chote da alegria! Bebe cachiri, bebe maguxi, bebe cachiri! Tem comi malagueta, tem comi murubi, que sabe do sabor, é o vídeo maguxi! Bebe cachiri, bebe maguxi, bebe maguxi, bebe cachiri! Come malagueta, em comi murubi, que sabe do sabor, é o vídeo maguxi! Beb cachirra, em comi murubi, que sabe do sabor, é o vídeo maguxi! Comunidade de Malacaxeta! Tava Lascada, Comunidade da Mangueira, Tabarato, Parapion,ου,Lago Grande!